E aí, aqui é o Leo e finalmente o Facebook está liberando oficialmente o tema escuro tanto para Android quanto para iPhone e nesse vídeo eu vou te mostrar como ativar e lembrando que na descrição tem um link para você que quer atualizar o seu celular para o Android 10 às vezes tem um celular um pouco mais antigo que não consegue atualizar com esse passo a passo você consegue, link aí embaixo, descrição e comentários Vamos lá então, é super simples fazer essa ativação o mais complicado é você receber a opção de ativar o tema escuro então isso aqui não está liberado para 100% dos usuários está sendo liberado aos poucos então você tem que verificar se já está liberado para você a princípio não tem nenhum requisito, tem que ter isso ou aquilo para ter está sendo meio que aleatório por enquanto, mas a tendência é que com o passar dos dias e semanas o recurso esteja disponível para todo mundo Enfim, recomendo que se você não atualizou o seu Facebook vai lá na Play Store, vai na App Store e manda atualizar só para ter certeza de que está tudo certinho, está atualizado Beleza, fez isso, você vai acessar o Facebook como eu fiz aqui vai clicar aqui em configurações e privacidade lembrando que primeiro você tem que clicar no ícone com os três risquinhos como está aqui no iPhone fica aqui embaixo, no Android fica lá em cima mas é a mesma função, é o mesmo menu, só muda a posição então eu cliquei aqui, venho em configurações e privacidade automaticamente, se você já recebeu, vai estar aqui modo escuro, e aí tem três opções ativado, desativado e sistema o sistema é legal porque ele vai trabalhar conforme o seu Android ou iOS se o seu iOS de dia fica claro, ele vai ficar claro de dia se fica escuro de noite, mesma coisa então você vai usar de acordo com o seu estilo se você quer sempre ativado, sempre, obviamente, vai estar ativado o tema escuro eu vou deixar sistema e pronto, eu já tenho aí o meu tema escuro funcionando e realmente vira outro app a usabilidade é muito melhor então estou rolando a página aqui, o feed só para vocês verem fica muito mais interessante visualmente recomendo como falei, não está liberado para todo mundo então pode ser que demore para chegar para você alguns dias, algumas semanas mas checa aí para ver se já está liberado para você é isso, na descrição tem um link para você que quer atualizar o seu celular para o Android 10 eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo tutorial e até o próximo tutorial